Com o fim das tensões com o grupo paramilitar Wagner, a Rússia cancela as restrições temporárias em Moscou. Artur Coelho. A Rússia suspende nesta segunda-feira o regime antiterrorista em Moscou e região metropolitana. O alerta foi estabelecido após a rebelião do grupo paramilitar Wagner, que durou 24 horas entre sexta-feira e sábado. No momento, a situação na região de Moscou é estável. Na sexta-feira, o grupo comandado por Yevni Prigozhin, que luta na guerra da Ucrânia ao lado da Rússia, iniciou uma rebelião e atacou bases militares do país aliado. Os embates começaram há oito meses, quando Prigozhin vinha tendo desentendimentos com a Rússia por conta da falta de armas e suprimentos de guerra para as tropas. No sábado, um acordo mediado pela Bielorrússia com o governo de Putin interrompeu a marcha sobre Moscou do grupo paramilitar. Sob acordo de não serem processadas, as tropas retornaram às bases de campo e se mudaram para a vizinha Bielorrússia. Para o professor da USP, especialista em Rússia, Ângelo Sigrilo, a rebelião expõe fragilidade no país. Da maneira como esse motim foi feito em Urostov, tem resistência nem do exército e nem da população. Houve vários vídeos com a população em volta dos soldados amotinados, dos participantes do motim. São as fissuras que se mostraram tanto na elite, embrionariamente, pelo menos através dos vídeos, talvez na população em geral também. Para o doutor em estratégia e professor de geopolítica João Alfredo Niegrai, a rebelião do grupo Wagner, que depois voltou atrás, revela as fragilidades da Rússia. Na avaliação dele, o motim mostrou que o país não tem condições de continuar o conflito na Ucrânia sem o apoio dos mercenários. Isso mostra para a comunidade internacional, mais uma vez, uma notória e uma notável fraqueza das forças armadas do Kremlin. E até o início do conflito eram vistas como o segundo maior e mais bem preparado exército do mundo. E o que a gente percebe agora é que isso era uma ilusão. E o grupo Wagner, a quem boa parte do mundo foi apresentado nesse fim de semana, não é o único do mundo, não, segundo o professor de Relações Internacionais da USP, Pedro Costa Júnior. Nós temos um grupo que foi amplamente utilizado no Oriente Médio, tanto na guerra do Iraque como na guerra da Síria, que é o Blackwater. Foi utilizado, nesse caso, pelos Estados Unidos, muito pelo governo Obama, um grupo privado e também um grupo de mercenários. Importante dizer de saída também, lembrar do clássico da ciência política, que é Nicolau Maquiavel e um príncipe. E o príncipe já alertava para nunca confiar o príncipe, os governantes, nos mercenários, que é o caso desses grupos privados.